Eu tava falando até com a Ju, porque a gente tá no mesmo nível, né? Da mesma sala. Eu fazia castração lá, na campanha de toda quarta-feira, mas eu faço o que me falam. Corta aqui, amarra aqui. Então não tinha aquela clareza. Eu tô saindo daqui com clareza agora, agora eu sei o que eu tô fazendo. Sutura aqui com isso, mas eu não sei o porquê. E agora ficou bem clara. Por que você falou, vamos lá?